Atravessando, pessoal, a ponte O nosso rio Aqui Tem uma grave aqui Vamos Estamos fazendo um tour Na cidade Já fomos no centro Não deu pra gravar Muita gente E eu não senti Firmete, segurança pra Estar com o celular Aqui como está deserto Dá pra atravessar tranquilo Já paramos ali Nas margens Naquele restaurantezinho Aqui é o outro lado Da ponte Essa aqui é a ponte Que fica o gado da madrugada Aqui, pessoal Eu vou Fazer assim Pra vocês verem Que bonito Como o Recife é bonito Solzinho Quente Aqui, ó O ônibus passando E vamos Continuar o nosso tour Estou achando tranquilo Sem movimento Aqui Um poeta Quem é esse poeta aqui? Vem aí o nome dele Vem ver quem é esse poeta Que está aqui Joaquim Cardoso Está aqui Na ponte No Recife Vamos Na ponte Na ponte Na ponte que fica O galo da madrugada Exatamente aqui Se eu não me engano Essa aqui é a ponte Do limoeiro Ponte do limoeiro Ponte do limoeiro Vamos conferir Ver se tem alguma placa ali Pessoal aqui andando de bicicleta Está muito tranquilo Hoje Hoje não tem feirinha Vou mostrar aqui pra vocês Como está Até deserto Lá no marco zero Estamos indo para O antigo shopping Na verdade Nós não vamos para o shopping Vamos para A livraria Da alfândega Ou a livraria da cultura Que fica vizinho ao antigo shopping Da alfândega Olha pessoal Eu vou abrir Pra vocês verem Que bonito Aqui ó As torres gêmeas O rio Capibaribe Brilhando com esse sol Aqui A ponte Os carros entrando E vamos continuar Aqui eu estou exatamente Bem pertinho do rio Aqui Vamos aqui Vamos Vem um ônibus ali Para atravessar Procurando a A filha Que já está Mais adiante E os prédios Antigo A rua aqui Está uma tranquilidade Vou botar aqui pessoal Para vocês verem Está assim ó Tranquilo Avenida Marquês de Olinda Essa daqui Vou abrir Vou abrir Para vocês verem Está aqui Um prédio antigo Ali Os prédios Muito bonitos Alguns desses prédios Já foram restaurados Outros Estão como esse daqui Para ter restaurado Aqui atravessando As casas deram uma paradinha Também é muito bom Vim passear assim Quando não tem As feirinhas Por isso que aí A gente presta mais atenção Nos prédios Históricos Aqui da cidade De Recife Essa aqui É a Marquês de Olinda Aqui Os prédios Antigos Também Muito bonito Está um sossego Ali No Banco do Brasil Aqui ó Mais um pouco Essa aqui É a Avenida Essa que eu estou É a Marquês de Olinda Agora essa outra Não deu para ver Ali Árvores centenárias O Bradesco Aqui Muito bonito Esse amarelo Com essas portas De De ferro Aqui tem escrito Aliviado de Pernambuco Uma plaquinha Vale a pena Você tirar Quem é daqui Um dia Para vir Olha esse prédio Ali pessoal Que bonito Todo traçado Aqui dessa região Muito bonito O encontro Desses prédios Com essas ruas Vou dar aqui Devagar Tem uma rodadinha Vê E já estamos chegando No marco zero Mas ali na frente Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aqui pessoal Isso aqui são as ruas Do Recife antigo Sem festa Sem movimento Aquele prédio azul ali Muito bonito pessoal Conservado Pintado 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 Vamos Eu continuo Na avenida Marquês de Olinda Passando aqui pelo edifício Santo Filho Esse edifício aqui Azul E estamos chegando Exatamente no marco zero Recife Pernambuco Passar aqui Agora a faixa é ali Para atravessar Tem uma faixa aqui O pessoal está esperando Pessoal com criança Para atravessar Eu já volto pessoal